Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Questão 1. São elementos do sistema de ignição. Letra A, a bateria. Letra B, o distribuidor. Letra C, as velas. Letra D, todas as alternativas acima que estão corretas. Vejam a questão. Então, são elementos do sistema de ignição. A alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas acima que estão corretas. Aqui são elementos do sistema de ignição. Então, a letra A, a bateria. Letra B, o distribuidor. E a letra C, as velas são elementos do sistema de ignição. Questão 2. A válvula de escape controla a letra A, saída de água do radiador. Letra B, saída dos gases do carburador. Letra C, saída dos gases resultante das queimas. Letra B, a válvula de escape controla a alternativa correta é a letra C, saída dos gases resultante das queimas. Letra C, a válvula de escape, tem como objetivo expulsar os gases contidos na câmara de combustão. Em consequência, a saída dos gases resultante das queimas. Questão 3. O painel de instrumento do veículo serve para... Letra A, indicar todo e qualquer tipo de defeito do veículo. Letra B, indicar apenas a velocidade do veículo. Letra C, indicar os caminhos alternativos no trânsito. Letra D, verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Veja a questão, o painel de instrumentos do veículo serve para... Alternativa correta é a letra D, verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Aqui uma dica, elementos do painel do veículo. Tem o velocímetro, odômetro parcial, odômetro total, tacômetro, nível de combustível, temperatura do motor, relógio, botão de alerta. Todos são instrumentos do painel de controle do veículo. O painel de instrumento do veículo serve para verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Questão 4. O carburador nos veículos mais modernos vem sendo substituído por... Letra A, ignição eletrônica. Letra B, ignição e injeção eletrônica. Letra C, ligação direta. Letra D, injeção eletrônica. Vejam a questão, o carburador nos veículos mais modernos. A alternativa correta é a letra D, injeção eletrônica. Uma dica, a injeção eletrônica gera economia no consumo de combustível. Cuidado pessoal, tem uma alternativa que fala aí nessa questão de ignição eletrônica. Mas não é ignição, é injeção. Injeção eletrônica. Questão 5. Fazem parte do sistema elétrico. Letra A, bateria e bobina. Letra B, radiador e bateria. Letra C, pistão e cilindros. Letra D, carburador e filtro de ar. Vejam a questão. Fazem parte do sistema elétrico. Alternativa correta é a letra A, bateria e bobina. Aqui temos uma dica. Parte do sistema elétrico. Bateria, motor de arranque, alternador e bobina. Veja que na letra A tem a bateria, que está aqui na dica, e a bobina, que está aqui na dica. Questão 6. As placas de sinalização, tem por função. Letra A, advertir, regulamentar e indicar. Letra B, regulamentar e educar. Letra C, advertir e regulamentar. Letra D, indicar e educar. Vejam a questão. As placas de sinalização. Tem por função. A alternativa correta é a letra. Letra A, advertir. No caso, as placas de advertência. Regulamentar. As placas de regulamentação. E indicar. São as placas de indicação. Aqui uma dica. Quando as alternativas se repetem, na dúvida, marcar a mais completa. Questão 7. A sinalização de trânsito é feita por meio de... Letra A, placas, semáforos e pintura do solo. Letra B, marcos, marcas viárias, placas e barreiras. Letra C, marcos, marcas viárias, placas, sinais luminosos e gestos. Letra D, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos por apito, placas e dispositivos auxiliares. A alternativa correta é a letra D, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos por apito, placas e dispositivos auxiliares. Aqui uma dica pessoal. No caso de dúvida, marcar a alternativa mais completa. No caso, a mais completa aqui é a letra D. No caso de uma dúvida pessoal, aí sempre marque a mais completa, que geralmente é a alternativa correta. Questão 8. A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito. São os gestos. Letra A, dos condutores de veículos. Letra B, dos pedestres para executar a travessia da via. Letra C, dos sinais luminosos. Letra D, do agente de trânsito. Vejam a questão que fala a forma de sinalização existente que prevalece. Lembre-se dessa palavrinha aqui, pessoal. Prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito. São os gestos. A alternativa correta é a letra D, do agente de trânsito. Aqui uma dica no CTB, no artigo 89, que fala. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Primeiro, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Veja que está em primeiro lugar as ordens do agente de trânsito. Então, aqui a letra D, do agente de trânsito. O segundo, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Em segundo lugar está o semáforo. Terceiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Em terceiro lugar está as indicações dos sinais. Aqui no caso, a indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Questão 9. De acordo com o artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro, a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente, por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada letra A, para sinalizar a existência de posto policial federal a poucos metros de distância. Letra B, para indicar a presença de brites ou barreira policial para os demais motoristas se prepararem. Letra C, para indicar que o trânsito está livre e que os motoristas, de sentido contrário, podem realizar as ultrapassagens com segurança. E letra D, para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Vejam a questão, vejam as alternativas, e a alternativa correta é a letra D, para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Esta é a alternativa correta. E vamos agora aqui, uma dica. A dica, pessoal, é ler o artigo 40 do CTB, que lá, conforme este artigo do CTB, o gabarito aqui vai ser a letra D. Leiam e confiram o artigo 40 do CTB. Questão 10. Carlos está dirigindo em uma estrada estadual e percebe que um veículo próximo está se aproximando rapidamente por trás, com sinais de intenção de ultrapassagem. Como é um condutor que adota uma postura de direção defensiva, qual a ação mais segura para ele adotar? Letra A, reduzir a velocidade gradualmente e permitir que o veículo realize a ultrapassagem com segurança. Letra B, acelerar para tentar manter-se à frente do veículo e evitar ser ultrapassado. Letra C, manter a velocidade atual e bloquear a passagem do veículo para evitar a ultrapassagem. Letra D, aumentar a velocidade para dificultar a manobra de ultrapassagem do veículo. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra... Letra A, reduzir a velocidade gradualmente e permitir que o veículo realize a ultrapassagem com segurança. Essa aqui, pessoal, é a alternativa correta de um condutor que vai ser ultrapassado. Veja aqui que o condutor que está vindo por trás dá sinais de intenção de ultrapassagem. Então, nessa situação, ele tem que adotar uma postura segura, que é reduzir a velocidade gradualmente e permitir que o veículo realize a ultrapassagem com segurança. Vocês podem conferir no artigo 31 do CTB sobre este assunto. Então, conforme o artigo 31 do CTB, o gabarito é a letra A. Reduzir a velocidade gradualmente e permitir que o veículo realize a ultrapassagem com segurança. Questão 11. A placa. Tiremos a placa. Chama a atenção do motorista para... Letra A, pista sinuosa à direita. Letra B, curva à direita. Letra C, vira à direita. E letra D, curva acentuada à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Então, vamos marcar a letra C. Vire à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E tenha cuidado na letra A, que é a pegadinha que diz a letra D. Cuidado na pegadinha da letra D. Curva acentuada à direita. Aqui, pessoal, não é curva acentuada à direita. Aqui é vire à direita. Aqui é uma placa de regulamentação. Tenha cuidado, pessoal. Se fosse uma placa de advertência, aquela placa amarela, quadrangular, seria a letra D. Curva acentuada à direita. Mas aqui não é a placa de advertência. É uma placa de regulamentação. Sendo a placa de regulamentação, essas placas vermelhas circulares, não existe a palavra acentuada. Então, é vire, nem também tem a palavra curva. É vire à direita. Então, pessoal, muito cuidado nisso aí. Questão 12. Qual das alternativas abaixo é uma sequência formada por placas de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Letra A. Temos esta sequência. A letra B, letra C e a letra D. Vejam a questão, vejam as placas, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra A. Vamos marcar a letra A. Então, a dica é com a palavra respectivamente. Veja que aqui tem a palavra respectivamente. Então, temos que seguir a ordem. Primeiro, advertência. Veja que a primeira aqui vem advertência. Depois, a segunda vem regulamentação. E por último aqui, a terceira, vem obras. Então, tem que ser uma placa de advertência, que é esta, depois de regulamentação e, por último, de obras. Então, a sequência é essa aqui, pessoal. Lembre-se dessa palavra respectivamente para seguir a ordem. Vamos à próxima questão. Questão 13. A placa de advertência, que temos a placa. Junções sucessivas contrárias, primeira à direita, indica que, logo à frente, letra A, há uma ponte sobre um rio. Letra B, um viaduto para a junção com as duas vias secundárias. Letra C, um trecho em aclive, numa grande extensão da via. E letra D, duas vias laterais próximas, que dão acesso à via principal. A primeira, pela direita, e a segunda, pela esquerda. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas, e vamos ao gabarito. Gabarito é letra D. Então, vamos marcar a letra D. Duas vias laterais próximas, que dão acesso à via principal. A primeira, pela direita, e a segunda, pela esquerda. Veja, pessoal, que aqui temos uma via principal. E temos uma secundária aqui. E a primeira aqui é pela direita. A primeira conta a partir de baixo. A primeira, pela direita, então, é a alternativa D. E a segunda, pela esquerda. O gabarito D, dedica a placa A11B. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nessa, a atenção é para junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Questão 14, a placa, aqui temos a placa, regulamenta. Letra A, concebe-se à direita. Letra B, velocidade máxima permitida. Letra C, comprimento máximo permitido. E letra D, alfândega. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C, marque a letra C, comprimento máximo permitido. Vejam pessoal, que aqui tem 10 metros, aqui abaixo, 10 metros. Então, significa comprimento máximo permitido. Aqui a dica, a placa R18, que é esta placa, informa o comprimento máximo permitido do veículo ou combinação de veículo para transitar na área, via ou pista. Vamos à próxima questão. Questão 15, a placa, que temos a placa, avisa. Letra A, ponte estreita. Letra B, início de pista dupla. Letra C, mão dupla adiante. Letra D, pista dividida. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito D, pista dividida. A placa aqui, pessoal, chama pista dividida. Veja que tem duas setas para cima. E tem essa partezinha aqui, que é o canteiro, onde vai ser dividida as pistas. O gabarito é a letra D, pista dividida. E a dica, quando as duas setas estão para cima, é pista dividida. Cuidado na pegadinha da letra B, que diz início de pista dupla. Veja, pessoal, que início de pista dupla é bem parecida com esta placa, pista dividida. Só que a placa início de pista dupla tem uma seta para baixo e outra para cima. Já a pista dividida, as duas setas são para cima. É a diferença, pessoal. Se ligue nisso aí. Vamos à próxima questão. Questão 16. A placa, que temos a placa, regulamenta a proibição de... Letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Letra B, mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Letra C, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. E letra D, mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Vejam a questão, vejam a placa. Marquei uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Marcar a letra A. Mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Veja, pessoal, que aqui começa pela direita aqui, pessoal. O início é pela direita, vai para a esquerda. Então, mudar de faixa de trânsito da direita. Para a esquerda. Cuidado a pegadinha que diz na letra C. Mudar de faixa de trânsito da direita. Veja aqui. Para a esquerda. Mas veja, pessoal, que aqui faltou a palavra ou pista. Veja aqui. Aqui não tem. Mudar de faixa de trânsito da direita, mas não diz ou pista. Essa palavrinha aqui, ou pista, é a que diferencia dessa letra C. E é a correta. Então, lembre-se. Mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Muito cuidado aqui na letra C, que é uma pegadinha. Questão 17. A placa de advertência, aqui temos a placa, indica que logo à frente, letra A, há uma lombada na pista. Letra B, a pista é inclinada para a esquerda. Letra C, há uma depressão na pista. Letra D, há um trecho da via com um declive acentuado. Veja uma questão. Veja uma placa. Veja as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra D, vamos marcar a letra D, há um trecho da via com um declive acentuado. Então, pessoal, declive é quando está descendo. Então, esse é um declive acentuado. A dica, a placa A20A tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para declive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão 18. A placa de advertência, aqui temos a placa, indica que letra A, há um cruzamento com via férrea logo à frente. Letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Letra C, há um hospital logo à frente. Letra D, há uma bifurcação na via logo à frente. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marquem uma delas e vamos ao gabarito. O gabarito é a letra B, marque a letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Então, pessoal, esta placa aqui é uma placa de advertência que indica um cruzamento de vias logo à frente. A dica aqui é a placa A6, tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para cruzamento de vias. Pessoal, esta questão aqui já teve uma parecida, mas não é a mesma questão. É outra questão, mas é bom para memorizar. Vamos à próxima questão. Questão 19, a placa, temos a placa, informa. Letra A, parada obrigatória. Letra B, veículo lento, usa a faixa da direita. Letra C, proibido estacionar. Letra de caminhões, usem a faixa da direita. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B, vamos marcar a letra B, veículos lentos, usem a faixa da direita. Então, pessoal, é a placa A26, cuidado na pegadinha da letra D, caminhões, usem a faixa da direita. Porque vocês vão ver que é um caminhão, parecido a um caminhão, mas não é a letra D, caminhões, usem a faixa da direita. Aqui é uma pegadinha. Cuidado, o certo é veículos lentos, usem a faixa da direita. Questão 20, a placa, temos a placa, indica. Letra A, siga em frente ou à direita. Letra B, sentido de circulação na rotatória. Letra C, sentido de circulação da via. Letra B, vire à esquerda. Vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Vamos marcar a letra B, sentido de circulação na rotatória. Veja, pessoal, aqui a dica é que aqui está formando aqui um círculo, está circulando. É rotatória, está rodando aqui. Então, a dica, placa R33, sentido circular na rotatória. Pessoal, vejam que as questões de 1 a 8 são comentadas colocando o gabarito com as dicas e pegadinhas. Já as questões de 9 a 12 são comentadas repetindo todas as alternativas. Então, é um formato que eu coloquei de resposta das questões. Aí, pergunto a vocês, como vocês acham melhor? Responda nos comentários. Obrigado e fique com Deus. Questão 21. Qual é a placa? Alargamento de pista à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Alargamento de pista à direita. A dica, pessoal, é sempre começar olhando a placa aqui no início, de baixo para cima. Então, aqui, começava estreito. E aqui, veja que, teve um alargamento. Então, é alargamento de pista à direita. Vamos à próxima questão. Questão 22. Qual é a placa? Ponte estreita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Ponte estreita. Veja que, esta placa começa com a pista larga e ela vai estreitar aqui dos dois lados. Depois, ela vai ficar larga de novo. Esta placa significa ponte estreita. Vamos à próxima questão. Questão 23. Qual é a placa? Bifurcação em Y. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Bifurcação em Y. Veja que, está falando aqui em Y. E a placa que forma um Y é esta placa aqui. Cuidado aqui e não marcar a letra B. Aqui é uma pegadinha. Esta placa aqui é em troncamento oblíquo à esquerda. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 24. Qual é a placa? Em troncamento oblíquo à esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Em troncamento oblíquo à esquerda. Veja que aqui temos um troncamento oblíquo à esquerda porque está para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 25. Qual é a placa? Em troncamento oblíquo à direita. Veja as placas. Veja as alternativas. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Em troncamento oblíquo à direita. Veja que aqui temos um troncamento que está indicando para o lado direito. Vamos à próxima questão. Questão 26. Qual é a placa? Junções sucessivas contrárias à primeira à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. E a alternativa correta é a letra C. Aqui, de baixo para cima. De baixo para cima é a direita. Vamos à próxima questão. Questão 27. Qual é a placa? Interseção em círculo. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Interseção em círculo. Esta placa aqui, com estas setas formando um círculo. Vamos à próxima questão. Questão 28. Qual é a placa? Confluência à esquerda. Veja, veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marque a letra B. Confluência à esquerda. Cuidado não marcar a letra D. Aqui, é um troncamento oblíquo à esquerda. Confluência. Fica ao contrário. Veja que é à esquerda também, mas está ao contrário. Então, chama confluência à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 29. Qual é a placa? Confluência à direita. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Confluência à direita. Veja que é diferente do entroncamento. O entroncamento está para cima. Já a confluência está para baixo. Vamos à próxima questão. Questão 30. Qual é a placa? Semáforo à frente. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui é a placa semáforo à frente. Questão 31. Qual é a placa? Ponte móvel. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Ponte móvel. Questão 32. Qual é a placa? Obras. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Veja que a placa aqui de obras mostra um homem trabalhando. Então, ele está em obras. Ela também tem uma cor mais alaranjada. Questão 33. Qual é a placa? Mão dupla adiante. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marque a letra B. Mão dupla adiante. Ela é uma placa que tem duas setas. Uma para baixo e outra para cima. Vamos à próxima questão. Questão 34. Qual é a placa? Sentido único. Veja aqui as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. letra A. Letra A. Marque a letra A. Sentido único. É esta placa com uma seta, indicando o sentido único. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Sentido duplo. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Sentido duplo. Esta placa com estas setas. Uma para a direita e outra para a esquerda. Formando o sentido duplo. Questão 36. Qual é a placa? Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. D. Marque a letra D. Veja que aqui tem uma placa mostrando uma pessoa que está dirigindo um trator. Então, é a placa Trânsito de Tratores ou Maquinaria Agrícola. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Trânsito de ciclistas. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Trânsito de ciclistas. Cuidado na letra A. Esta placa é Passagem Sinalizada de Ciclista. Trânsito de ciclista é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Área com desmoronamento. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Área com desmoronamento. Veja aqui que tem esta área aqui. e mostra um desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 39. Qual é a placa? Pista escorregadia. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. Esta placa aqui é Pista escorregadia. Questão 40. Qual é a placa? Projeção de cascalho. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Projeção de cascalho. Veja que o pneu do automóvel aqui. Este veículo está com projeção de cascalhos. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN. Estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. E a alternativa correta é a letra C.